Acho que isso aqui é um sonho muito distante, infelizmente, esse jogo, mano... Pra mim, o problema é a conta do Pavo, velho. Acho que o Pavo entrar em outra conta vai achar mais rápido. Ah, ninguém dá esta lock, Gecko. E aí, Pavo, do que nós vamos? O que faz? Eu vou de brinston, então, velho. Agora sim! Tem um sentinela, velho. Ah, não, mano. Spike deixa no chão antes, porque geralmente tinha que levar, porque tem meus filhos. Que fofo! Quatro! Quatro? O homem já deve ter girado. Eu nem sei da onde eu to tomando. Ah, quase quase. Dois bases, dois bases comigo! São os dois, são os dois, vai dar a cara toda... Vai B, vai B, passa B, passa B. Eu to indo pra A, velho. Confia? Tá bom. Vai pra árvore você, eu tento marotar meio aqui. Passou, passou os dois. Os dois, dois. Bota essa mira, Pavo, mostra! Boa! Mais um, Wende. Ai! Ah! Ah! Boa! O meu XR, mano, feliz, mano. Claro que eu to feliz, mano. Quero ganhar. Mano, assim, se a gente for fazer um padrãozinho de mapa, o ideal, aqui, seria tipo, eu e o XR marcar PON, marcar tipo, B e C, e vocês três jogarem junto pra trabalhar o patch, alguma coisa assim, mano. Que é melhor, já que a gente tá sem killjoy. E eu to morto, tal. Vai cair na parede, vai cair na... Tem um avançando aqui. Tem um avançando aqui. Tem um avançando aqui. Tá aborta, vamo aqui mesmo, mano. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. O Bida joga o bagulinho, eu dou dash pra trás, o Pava vai jogando o olho pra cima. 80, tá se curando. Ah! 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 Eu acho que o ideal, quando a gente for entrar, cê faz uma orb que... Aí, aqui. Aqui, aqui. Aí cê smoca as duas pontas e dá um puxão ali, tá ligado? Também smocou aqui. Aí, avançando. Aí, avançando o seu, velho. Pera, pera, pera. Cuidado, bidão. Matei C. Matei C avançado, mano. Vai girando C, vocês, mano. Vai girando C. A raise tá bem atrasada, vou... 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 Na B. Peguei B, guys. Volta, volta, rapaziada. Volta, volta, B. Ativa sua parede, AXE. Parede horrorosa é essa, XRM. Tô fazendo uma paredezinha ali só pra chamar a tensão. Bora, Tisha. Tunei. Ai, stunada. Me matou, stunada, velho. Me matou, stunada, velho. Me matou esse cara aí, rapaziada. Ai, ai, me matou. Me matou, rapaziada. Ai, ai, me matou, rapaziada. Ai, ai, me matou. Puta a cachoeira pra eu tentar aclinar esse região. Tá aí, tá aí, tá aí, tá aí. Basta, basta. Tá, um base e uma cachoeira. Mais uma cachoeira. Mais uma cachoeira. Vou dar pra plantar aqui, porque os caras são só os caras jogando. Tá, tá. Pô, dois, então. Dois cachoeira. Dois cachoeira, mano. Desistado A. Tem alguém ali. Tem alguém ali. Tem um CP1. Mais um, mais um. Ah, os dois caras já viram B, mano. Pô? Tem a Orbi XR. Bota a sua Orbi ali na cachoeira, velho. Tô tentando aqui pra base. 120 nos dois. 120 nos dois da base. Completou ult, papo. Mano, tá jogando agora a Reina e Killjoy pro Link C. Aí tá sendo Breach, Raze e Homem dominando essa região. Boa, mano. Tem gente ali. Tô procurando. Tô procurando. Tô procurando. Tô procurando aqui, mano. Daí a Killjoy tá retake, mano. Tô procurando. Avançou. Tá avançado, não. A Reina tá lá parada, mano. Rapaziada, vamo tentar jogar um pouquinho diferente. Vai, mano, ó. Eles tão jogando com três pra A quase todos nós, velho. Não faz muito sentido a gente tentar forçar. Vamo tentar forçar B. Faz um half by aí, mano. Contra o Stinger, contra o Spectre. Faz tipo um stun por aqui. Que aí eu dou o dash pra cá, tá ligado? De Stinger. Eu invoco Link C, Cell e faço o puxão em cima. Tá. E eu vou dar o dash pra direita, então. Peguei a Reina. A Reina geralmente joga por aqui, Bida. Eu vou fazer um puxão. Vou fazer um puxão. Relaxa, mano. Volta, rapaziada. Prepara, Bida. Volta aí, Bida. Não precisa comer. Não precisa comer. Não precisa comer esse tiro, esse coisa, mano. Volta, B, rapaziada. Volta, B. Volta, B. Volta, B. Só vai. Caramba, tomou uma balaça, velho. Ai, costas. Estou bem. Cheguei, 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 cheguei. Certo. Fica avançado aí, mano. Por favor, vamos dominar essa A rápida. Eu vou dar dash pra cá. Faz o olho rápido também. Só matar esse homem que tá vindo pra cá e a gente ganha. Nossa, eu vou morrer. O cara matou mais 3, mentira. O cara da B saiu, mas eu to achando que ta... Olha a porta da B. A porta velho. Boa! 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 O que é isso? Meu Deus! O que é isso? Meu Deus! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Pode ser, pode ser. Pode ser, o homem e a Reina. Passou o XR! Eu tomei muito banho, eu recuei. Mais um, Fenda, Reina. Na direita, na direita. Vou atrai na entrada! Tá na boca. Pode ser, pode ser, pode ser spam. Último jogador. Ué? Ele não apareceu na minha tela, mano. Onde você falou pra eu ficar, eu fugi pro bomb. É, irmão, jogar essa C aí é uma... Oi! 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 Obrigado! O que tem que fazer, velho? O que tem que fazer, velho? Peguei plantando. Peguei plantando. Peguei plantando. É um esquema tipo... O Pava ou você, Tisha. Jogar sempre por uma kill aqui, mano. Pra usar o E pra sair pro secret, alguma coisa assim, mano. Vai acabar na parede, vai acabar na parede. Mais um, corta. Porta e o outro ninguém sabe. Tô na porta. Corta atrás de você, bidão. Vou clinar, vou clinar. Boa! Fava, sai daí. Pode aí, pode aí, pode aí, pode aí. Vou clicar pra frente aí, Fava. Tá na porta, no botão aqui, eu acho. Escutei barulho. Fica aqui no aparelho. Fica aqui, rapaziada. Passou, mano. Ah, eu menos 80 nela, né? Essa é um inimigo. Ah, NT demais, né? Mataram você, mataram o Spark. Não, matou o x5, mano. Provavelmente vai ser um zackzinho. É pra ser você ou eu já tô perto do ZNAB? Não ativa, não ativa, não ativa. Não ativa seu bagulho, mano. Acabo com ele! O que é? Isso, muito bom, mano. Muito bom, mano. XR. Agora só give-a, só give-a, mano. Já dá um inimigo. Vai ser ult aqui, vai ser ult aqui. Vai ser ult aqui, vai ser ult aqui. Peguei bem. Nas costas aqui, tá? Igreja. Vou ficar árvore aqui. Tem um Spike Secret. Mais um, Fava. Mais um, Fava. Mais um, Fava. O esquema é o Bida não morrer e recuar. Se os caras vier a A pra redominar o ult dele, que é muito forte. Tem dois aqui, dois aqui, galera. Só, só. Dois aqui, dois aqui, galera. É, mas tá com pouco veneno. Puxei, puxei. De boa, de boa, de boa. Ai, comeu. Comeu embaixo, antes do meu veneno. Comeu já tava no rombio, base. Base. Tá com um homem aqui. Fugiu, fugiu, fugiu. Base. Dois bases, dois bases. Rê na base também, rapaziada. Rê na base, eu acho. O homem smokou. Rick Joy, reina pra base, mano. Voltou. Bomb, 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 rapaziada. Voltou pra base, tá? Voltou pra base. Vai no ult do Bida. Vai no ult do Bida. Comendo aqui, Cachoeira. Nossa. Operator Cachoeira aí, mano. Pega aí. Guys, querem que eu jogue... Querem que eu jogue pra Ice, round de Operator, mano? Não preciso, Pacão. Tá fazendo bom aí. Tá safe. X aí, cerca pra C. Não passou ninguém, não passou ninguém ainda. Você é minha, rapaziada. Você é tipo... Eu tô pegando. Eu acho que eu falo que eu falo que eu falo... Ah, me matando a smoke. Que isso? Por que você me matando a smoke assim, velho? Um monte de três da corda do Bava. Que linda a Bida. Ó, Bidão. Que mira, né, mano? Nossa, mano. Não prendi ninguém, não, cara. É, rapaziada. Muita coisa lá, mano. Mais do meio. Mais do meio. Mais do meio. Ah, tem que sobreviver esses aí. Menos 90 da Reyna. Acho que curou, curou. Tava chique. Só pra passar a igreja. Tem árvore. Corde um cara aqui. Arvore, 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 arvore. Dois, dois, dois. Ah, vou bangar. Boa. Eita, rapaziada. Muita coisa lá de novo, mano. Vai ser o Tidobrist de novo, velho. Tá bom. Vem lá aqui, vem lá aqui. Tá aqui com vocês. Ah, olha ali. Olha ali. É, eu vou coçar tu. Ah, tu de mim, tu de mim. Um na nossa base, nossa base. Nossa base. Boa, Reina. Seu ruim. Hahaha! Nossa, tô parecendo um Nilba mandando treinar mais. Caralho. Tenebroso. Mandei um tenebroso. Os caras perderam pro XRM, mano. Tá louco, os caras são muito ruim, velho. Tá louco, os caras são muito... Tendo ruim a dia da hora.